Tá certo, vamos dar um pulinho lá em Bom Jesus, voltar a Bom Jesus, meu amigo? Ah, pai, vamos lá. Colonizado principalmente por pessoas vindas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, os cerrados do Piauí possuem ainda as maiores áreas de preservação ambiental. A previsão de crescimento da safra de grãos em Bom Jesus é de quase 40% nos próximos 10 anos. Vamos acompanhar todos os detalhes em mais uma reportagem especial de Wesley Salles. A estimativa do Ministério da Agricultura é que a produção de grãos em Bom Jesus cresça em torno de 40% nos próximos 10 anos, saindo dos atuais 260 mil toneladas para 361 mil toneladas. Tudo isso é fruto de muito trabalho e de tecnologia envolvida no agronegócio nos cerrados do Piauí. Mas para compreender, é preciso voltar um pouco no tempo. Vamos subir a Serra do Quilombo, acompanhado do catarinense Nivaldo Santos. Isso aqui na época era a estrada de chão. E a dificuldade era muito grande subir aqui essa serra. Muito acidente que deu aqui, carro quebrando. Pegamos a PI 262 em direção à Fazenda Agro Santos. O trecho da Transerrados que liga a Serra do Quilombo até a cidade Sebastião Leal está concluído por uma parceria público-privado. Já o trecho que nos leva ao nosso destino está em construção pelo governo do Estado. Pouco tempo depois, chegamos à Fazenda de Nivaldo Santos. A safra de soja deste ano já foi colhida. Nos campos agora, tem milho. E essa outra planta aqui, que eu particularmente não conheço. Mas tem aqui alguém que vai poder explicar para a gente. Nivaldo Santos, que é produtor na região de Bom Jesus. E aqui, o que é Nivaldo? Isso aí seria uma safrinha, milheto, que a gente depois que colhe o soja, a gente planta o milheto. E os benefícios, né? Porque quando o tempo ainda chove, aquela coisa toda, ainda acaba colhendo. Quando você chegou aqui na Serra do Quilombo, o que é que tinha aqui? Como é que era aqui o ambiente quando vocês chegaram? Aqui não tinha nada, né? Aqui não... era uma tristeza isso aqui. Quando eu comprei isso aqui, não tinha estrada, era um trilho só. Você trabalhava com o quê? E quando você ouviu falar do Piauí e dos Cerrados, como é que foi? Lá no sul eu tinha a construtora. Uma vida bem melhor do que a aqui, naquela época. Mas eu troquei lá por aqui. Porque eu achei que isso aqui tinha uma perspectiva de crescimento muito grande. A cidade de Bom Jesus, quando eu cheguei aqui, não tinha praticamente nada. Ela começou a desenvolver quando os sulistas começaram a chegar aqui e investir aqui, né? Hoje mudou tudo. Mudou a realidade aqui, a outra. E um lugar, uma região que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. A área aqui preservada ainda é muito grande? Sim. Hoje o Piauí, eu acho que está de parabéns, né? Eu acho que é um estado que mais preserva, né? Tirando as PP, que é lei, né? Que é obrigada a deixar. Tem as reservas, hoje que é 30% a reserva, né? Chegar até aqui não foi um caminho tão simples. Não, era precário, meu amigo. Não tinha nada, não tinha água, não tinha alojamento, não tinha nada. Então a gente, quando começou aqui, praticamente em barraco de lona, aquela coisa toda, né? Improvisando, porque a gente estava abrindo, estava fazendo a estrutura de alojamento, aquela coisa toda, né? Então, isso foi sofrido no começo, foi muito sofrido. Porque, tu analisa bem o lugar disso aqui, o cara sem água, não tem água. A gente tinha que recorrer aos vizinhos, quando tinha, perto, né? E geralmente era longe, porque foi poucas pessoas que estavam aqui na época, quando a gente entrou aqui. Os nossos cerrados foram colonizados por pessoas vindas de todo o país, mas principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas esse foi um trabalho construído a muitas mãos, inclusive femininas e determinadas. Quando eu vim pra cá, a inserida tinha poucas mulheres, né? Poucas mulheres mesmo. Hoje, a gente já vê muitas mulheres trabalhando no agronegócio. A dificuldade foi bastante, né? Porque a mulher hoje, ela ainda sofre um pouco de preconceito nessa área. E vou dizer uma coisa pra vocês, por mulheres também, não só por homem. Mas eu acho que a mulher que ela está, ela está inserida, ela vai, ela mostra o seu serviço. E a mulher hoje, ela sabe, às vezes, administrar até melhor que muitos homens. O agro realmente transformou a vida de quem deixou o seu estado, mas também de piauienses, como esse operador de máquinas na fazenda Agro Santos, que só trabalhava para comer antes de chegar aqui. Trabalhava na minha rocinha lá, lá embaixo, no interior. Ela só plantando arroz, feijão, mandioca, era assim. Mas você plantava, era para vender ou era só mesmo para comer? Era só para comer, não dava para vender não, que era pouco. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu comprei várias coisas. Já comprei duas motos depois que eu estou aqui, já comprei dois carros, comprei a terrinha, fiz duas casas já. Hoje a minha vida está aqui, eu construí aqui, a gente começou do nada aqui, hoje a gente vê isso aqui produzindo. Melhorou bastante, transformou a minha vida. Excelente reportagem. Amanhã a gente continua com essa série especial falando sobre a cultura, a união da cultura aqui do nosso Piauí, do nosso Nordeste com a cultura da região Sul. Então, vamos lá.